Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que, olha, é um vídeo que se eu tivesse assistido antes, eu não teria gastado tanto dinheiro à toa. Fiz uma listinha aqui de coisas para comprar, se você estiver pensando em adotar um gatinho, porque eu só fui comprando e algumas coisas eu vi que não tinha necessidade nenhuma. Então eu falei, não, eu vou gravar pras meninas porque eu acho que vai ser um vídeo útil. Então se você estiver pensando em adotar um gatinho, eu acredito que esse vídeo vai ser útil aí pra você. E gente, vamos lá, eu separei 10 itens que eu achei importante, né, você comprar. E eu fiz essa lista com base na minha experiência, então se faltou alguma coisa, se você tem alguma dica aí, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a lista não tem uma ordem de importância, tá? Eu só fui anotando conforme fui lembrando, então não é do mais importante pro menos importante, tá? O primeiro item que eu coloquei é a caixa de areia. A caixa de areia eu comprei no Mercado Livre, veio um kitzinho com o comedouro também, a pazinha. Eu paguei coisa de 30 reais e pra minha gatinha deu super certo, ela era grande, meio fundo assim. Depois eu acabei trocando por uma igual, só que rosa. Então sobre a caixa de areia eu não tenho muito o que falar. Eu comprei da comum mesmo, não comprei aquelas caríssimas e tudo mais. E até agora, até o momento, minha gatinha tem dois meses e pouquinho, eu não tenho um A pra falar da caixa de areia. Agora eu não sei quando ela ficar mais velha, né? Se eu vou sentir a necessidade de trocar por uma mais alta, não sei. O segundo item é o comedouro. Quando eu comprei a primeira caixa de areia, veio já o potinho de água, de ração. E eu tava usando esse potinho, só que tava juntando muita formiga na ração dela. Eu nunca coloquei de muita quantidade, eu sempre tava colocando de pouquinho em pouquinho pra ração não ficar velha, né? Mas quando ficava qualquer pouquinho de ração, juntava muita formiga. E eu senti a necessidade de comprar um potinho de mais qualidade, sabe? Comprei daqueles ergométricos, eu vou deixar passando o vídeo aí pra vocês. Comprei na Shopee, eu paguei R$23,50 em cada um deles. E ele é bem altinho, ele é de alumínio por dentro, né? Então mantém um pouco mais fresquinha a água, a comida. E ele vem com a bordinha pra você colocar água. E aí a formiguinha não chega até a ração. Então, gente, esse potinho salvou. Além de ser mais confortável pra ela, né, de comer, já que ele é mais altinho. Então eu acho que vale muito a pena você investir num comedouro já de qualidade, sabe? Esses aí que eu comprei não foi muito baratinho, mas também não foi tão caro. E vai durar um tempão. Então, se você puder investir, vale a pena. Outra coisa importante de falar pra vocês é sobre a fontinha de água. Eu quero muito comprar, eu ainda não comprei. Porque gato, eles não gostam de beber água parada, assim, no pote. Eles gostam de água corrente. E eles já não têm muito costume de beber água, né? Então a fontinha é algo que vale a pena você investir. Eu acho que, em primeiro lugar, pela saúde do seu gato. Porque eles quase não bebem muita água. Então a fontinha é um item que eu vou comprar. E que eu já deixo de dica pra você aí, que vale a pena você investir. Eu vi uma na Shopee, muito bem avaliada, por 50 reais. E é uma coisa que você compra e vai durar aí um tempão. A terceira coisa que eu coloquei aqui é cama pra dormir. Coloquei um ponto de interrogação. Porque, gente, eu comprei uma cama maravilhosa, né? Eu comprei um kit. Paguei super caro nesse kit. E a caminha, ela é aberta. E a minha gatinha nem se importou. Ela meio que ficava, às vezes, assim, quando ela ia brincar. Mas dormir na caminha mesmo, ela nunca dormiu na caminha. Então a dica que eu dou pra você, se você quiser comprar uma caminha, compra aquelas fechadinhas, sabe? Tipo toquinha. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem. Mais ou menos o modelo que eu acho que eles gostam mais. Não compre uma caminha aberta, porque você vai jogar dinheiro fora. Eles não vão se importar. A minha gatinha, ela dorme comigo. Ela aprendeu a subir na cama. Então, nem a caminha fechada vale a pena eu comprar mais. Porque ela não dorme. Coloquei aqui na frente a caixa de transporte. E a caixinha de transporte é muito, 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 muito útil. Quando eu comprei as coisinhas dela, a caixa de transporte foi a última coisa que eu pensei em comprar. E hoje eu vejo o quanto é importante ter uma caixinha de transporte. A minha, eu acho que eu paguei 40 reais já com frete no Mercado Livre. Ela não é de super qualidade, sabe? Não é uma, nossa, que caixa maravilhosa. Mas é uma caixa boa, que quebra um galho, assim, enorme. Quando eu vou levar ela no veterinário. Porque agora, quando eles são nenenzinhos, né? Eu levo tomar as doses de vermífago. Daí tem que levar, tomar vacina. Então, a caixinha de transporte é fundamental. É muito importante mesmo. E quando eu comprei as coisinhas dela, nem passava pela minha cabeça. Quão importante seria comprar a caixa de transporte. O próximo item é um arranhador de sofá. Eu vou colocar aí pra vocês o vídeo do arranhador do sofá que eu comprei. Eu paguei com o frete no Mercado Livre 60 reais. E foi um ótimo investimento. Porque quando ela era bem nenenzinha, ela ainda é neném, né? Mas quando ela chegou aqui em casa, ela usava o arranhador pra subir no sofá. E hoje ela ama esse arranhador. Ela deita no chão e começa a esfregar as unhas, assim. Eu vejo que foi um ótimo investimento. Ela é apaixonada por esse arranhador. Eu acho que mais do que esses arranhadores grandes, né? Que eu tenho aqui. É bom você ter pelo menos um arranhador, simples que seja. Porque pra eles é muito importante. O próximo item é, eu acho que, o top 1 dessa lista. Que são as telas nas janelas. Porque gato foge mesmo. Então, se você não quer ter nenhum problema, nenhum transtorno, nenhuma dor de perder seu animalzinho. Investe em colocar as telas na janela. Se você não quiser pagar pra alguém instalar, compra aquelas telas de galinheiro mesmo, sabe? De ferrinho. O importante é ter telas na janela. Eu tô com uma provisória aqui. Que é aquelas telas mosqueteiros, sabe? Que não servem de nada. Mas eu tô esperando virar o mês pra eu mandar instalar as telas aqui. Como minha gatinha é muito neném ainda, ela não sobe na janela. Mas mesmo assim, sempre que eu vou tomar banho ou que eu vou pra outro cômodo. E que ela vai ficar aqui na sala. Eu fecho a janela, porque eu tenho muito medo dela fugir. Então, se você puder colocar tela na sua casa antes de trazer, melhor ainda. Outra coisa que eu anotei aqui é a coleira e a plaquinha de identificação. Eu fiz pra ela, só que ela ainda não acostumou usar a coleirinha. Eu comprei uma e ela fica um pouquinho por dia, mas passa. Dá cinco minutos assim, ela começa a querer tirar. Então, eu deixo um pouquinho por dia até ela se acostumar. Então, ela ainda não usa. Mas é muito importante você ter e você acostumar seu gatinho desde pequenininho a usar a coleirinha. Pro caso de Deus me livre acontecer dele fugir, quem encontrar, né? Ter a plaquinha com o seu número de telefone atrás, o nominho, né? Dele. Coloquei também dedeira e pasta de dente. Pode parecer algo supérfluo, algo que, ah, não, não precisa. Mas eu acho muito importante, desde nenenzinho, né? Você escovar o dentinho do seu gatinho ou do seu cachorro, enfim. Igual eu falei num outro vídeo, com o passar dos anos, vai formando tártaro. E às vezes pode inflamar e causar outras doenças mais graves. Então, pra evitar problemas futuros, tira um tempinho aí do dia pra você escovar o dentinho. Aqui me dava um pouco de trabalho no começo, mas agora, todo dia à noite, ela sabe que é a hora de escovar o dente. Às vezes ela resiste um pouquinho, mas aí ela... Acho que ela pensa, não, deixa eu ficar quieta aqui pra acabar logo. Então, ela já praticamente acostumou a escovar o dentinho todo dia à noite. Coloquei aqui também cortador de unhas. É importante você cortar a pontinha, né? Aquela pontinha que fica. Porque, gente, eu estou toda unhada. Eu levei ela a tomar o vermífago e aí a veterinária cortou. Ela falou que tem que cortar só as da frente. As de trás não pode cortar, porque eles usam pra escalar, né, nos lugares. E daí, se você corta, é perigoso eles caírem e tudo mais. E o décimo item que eu coloquei aqui são os brinquedinhos. Eu vou deixar passando aí pra vocês os brinquedinhos dela, né, que eu comprei. Mas a dica que eu dou pra vocês... Gente, investe nas varinhas. Os outros brinquedos, ela brinca um pouco, mas a varinha, ela fica louca. Ela é apaixonada. A varinha já tá toda destruída. Eu já preciso comprar outra. Eu vou aproveitar e comprar duas. Porque é um brinquedinho que ela não cansa. Ainda mais se você mudar o jeito de brincar, sabe? E eu coloquei um ponto extra aqui pra falar pra vocês que é importante você ter em mente que você não vai gastar só com isso. Não vai gastar só com ração e areia. Você precisa ter em mente que tem todas as vacinas. Tem a castração também. Então não adote um gatinho se você não tiver em mente que você vai ter esses gastos. Porque é fundamental você dar todas as vacinas, você castrar. Na clínica veterinária onde eu levo ela, a vacina, as três primeiras doses da V3, se eu não me engano, não lembro se é 70 ou 80 reais cada. E tem mais a última que é a de raiva, que eu acho que é 60 reais. Então se você adotar por uma ONG, né, que ajude você a pagar, né, esses gastos que você vai ter, é uma grande ajuda. Mas se você adotar por conta própria, é importante você saber que você vai ter esses gastos. Às vezes você consegue a castração de forma gratuita, né, eu não sei, dependendo de onde você mora. E também uma coisa que eu tô fazendo é todo mês guardar qualquer dinheirinho que seja, sabe? Ter uma poupancinha pro caso de acontecer uma emergência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí você precisa levar no veterinário, você precisa gastar, comprar um remédio. Você já tem ali guardado pra isso. Então, sei lá, guarda 10, 20 reais por mês que seja. Mas é bom você ter uma poupancinha ali pra qualquer emergência. E, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha sido útil aí pra vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui pra mim. E se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.